O projeto Rondon está no município de Governador Eugênio Barros, no Maranhão. Estudantes e professores da Universidade Potiguar, no Rio Grande do Norte, e da Universidade Estadual Paulista, no Rio de Janeiro, levam o conhecimento gerado em sala de aula a moradores do município, que fica a 190 quilômetros da sede da Operação Velho Monge, a capital piauiense Teresina. A divulgação dos trabalhos, feita por meio de carros de som, tem atraído a comunidade às oficinas. A atividade sobre primeiros socorros, por exemplo, estava prevista acontecer somente na terça-feira, dia 28, mas a procura foi tanta que também foi realizada no dia anterior, na segunda-feira. Na oficina, com o auxílio de um boneco, rondonistas passaram instruções sobre como agir em situações de engasgo, epilepsia e desmaio. As equipes têm visitado povoados próximos a Governador Eugênio Barros, como conta a estudante de enfermagem da Universidade Potiguar, Vânia Chacon. Lá em Santa Rosa, nós desenvolvemos um vínculo muito grande com os moradores de lá. Tendo em vista que eles nos ensinaram a cortar o Babassu, abrir o Babassu, provamos a polpa do Babassu. Estamos muito bem acolhidos aqui. Além de uma lição de vida e cidadania, estamos aprendendo uma lição de amor ao próximo. De acordo com Fernanda Cardoso, estudante de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual Paulista, não só a população tem se beneficiado com o projeto, mas também os rondonistas. Conhecer uma realidade diferente da nossa é algo impressionante, algo que a gente só conhecia muitas vezes pela televisão. E eu acho que o nosso papel mais aqui é trocar experiências com eles, não necessariamente ensinar alguma coisa, não sei se a gente tem esse papel de passar o conhecimento, mas sim trocar. As atividades da Operação Velho Monge nos municípios seguem até dia 1º de fevereiro. Pedro Silva, Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília.